Salve amigos, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas, aqui é uma hora de resenha de falando, estou mostrando aqui hoje para vocês aquele cipó que eu tinha falado para vocês, as abelhas gostam muito, nasce no meio do capim, sobe por cima do capim aqui, claro que trepa em árvores também, mas ele é um cipó mais rasteiro, ele não vai muito alto não, e nem gosta de muita sombra, igual a de pleno sol, é um tipo de cipó, eu chamo ele aqui de cipó cidreira, que tem um cheirinho bem semelhante assim a erva cidreira, as abelhas gostam muito, então eu tinha ficado de mostrar para vocês no vídeo anterior, estou mostrando agora, mas esse vídeo não vai ser pasta pícola, vai ser mostrando o resultado de algumas trocas de rainha que eu fiz, diferenças aí de comportamento, que as abelhas nesse local, nesse apiado, eram muito agressivas, e como elas ficaram agora, depois da troca das rainhas africanas, por rainhas F1, selecionadas aqui no meu apiário, esse é o local já, do apiário, não é um apiário muito grande, essa é a estrada que vai para a casa do sítio, então aqui é uma estrada rural, particular, não passa, não é uma estrada privada, não é uma estrada que passa carro, é uma estrada dentro do sítio, né, uma estrada particular mesmo, então o carro passa aqui, e o senhor que mora na casa passa aqui nessa rua, é essa mais passagem da casa do caseiro mesmo, aqui do sítio, desse sítio de um amigo meu, seu Aloha, até um abraço seu Aloha, grande amigo, então ele deixou botar essas abelhas aqui, eu dou um pouco de mel para ele, e fica essa distância aí dos 100 metros dessa estradinha particular, e sempre quando eu vou mexer, eu vou lá na casa, aviso ele, eu vou lhe dar, mas eu não gosto que as abelhas venham aqui na rua, que o carro fica aqui, e pode passar alguma pessoa para visitar ele, dá algum problema, então aqui é uma área de pasto sujo, aqui já foi criação de gado no passado, então não é uma mata muito bem formada, então é uma mata especial para abelha, porque é uma mata rasa, geralmente é aquela mata em formação, subbosque, então isso é uma área boa para abelhas, então subbosque em formação, pasto sujo, as abelhas ficam lá no fundo, dá para vocês verem, então lá onde eu mostrei o carro, essas abelhas aqui desse apiário iam lá atacar, principalmente a última lá do final, vou mostrar para vocês depois, a última lá do finalzinho, essa amarela aqui, é uma divisão que eu fiz, essa primeira amarelinha aqui, a 44 se não me engano, elas trabalhando, eu coloquei uma cárnica nessa aqui, uma cárnica F1, e na última lá que ficou a scampera, eu coloquei a bookfast F1, então eu vou mostrar hoje para vocês o resultado de como ficou, depois da troca dessas rainhas africanas, que eram rainhas de captura, principalmente rainha de captura de caixa isca, e até uma ali que era uma lata de 20 litros que eu trouxe para cá também com abelha e passei por ninho, há muito tempo já, mata em formação, aí com a hora que entra um pouco de sol, não fica muito a sombra e não fica muito ao sol também, então é meia sombra, essa aí já é a que eu falei que eu botei a cárnica, aí o alimentadorzinho que eu vou colocar um pouco de alimento para elas, apesar de elas que tem bastante, essa é de alvado, bem simples de fazer, você faz uma letra U de sarrafinho e pega um pedaço de madeira aí de 6x6, com furo, com serra copo no meio, se não pegamos nesse furo aí acho que é 3 quartos, a serra copo de 3 quartos, 19mm de diâmetro esse furo aí, então esse aí foi o que fiz, aí é uma madeira, pegada em cima da letra U com furo, depois você prega o fundo, então é bem fácil, é um sarrafinho, você coloca ele no alvado bem justinho, ele fica sem entrada para abelha saquear por dentro, então aí o ninho abrindo, você pode ver que está bem mais mansa, saiu onde ficou sem essa campeira, aquele processo que eu já mostrei em outros vídeos anteriores para vocês, que eu tiro a coluna de vidro no meio e afasto 5, 10 metros, deixando as campeiras voltar para o local antigo e posteriormente mais fácil de achar a rainha e trocar, então essa aí é a caixa que veio com a rainha junto com as abelhas, mais aderentes, e as campeiras voltaram para o local anterior com a divisão de 5 quadros, deixando a cria mais fechada lá no local onde ficou sem rainha, para poder posteriormente introduzir uma rainha também, ou no mesmo dia, nesse caso introduzindo no mesmo dia, uma rainha F1 também na caixa que ficou sem a rainha, então introduzi uma rainha na caixa que ficou com as campeiras, aí ó, nessa área já tem cria, tem bastante alimento, ela ficou com 5 quadros, já está com 8 quadros ocupados, apesar de estar indo para o inverno, no outono já, ficou com 8 quadros ocupados e sem essa campeira, essa aí é claro que já tem campeira, que já tem mais de um mês que eu fiz essa divisão, ainda tem abelhas de campeira da antiga rainha, tem filhas da antiga rainha, mas dá para ver que já ficou bem mais manso, o comportamento já ficou muito melhor, tem bastante cria dela, tem abelhas de filha dela nascendo também, então está meia, meia, metade filha dessa rainha que introduzi, há um mês e pouco atrás, tem bastante ovos e larvas nessa área que eu mostrei, eu apontei aí com o dedo, eu vou mostrar cria mais de perto para vocês, cria fechada, que a câmera está um pouco contra o sol aqui, fica meio difícil filmar, e nós já peço para vocês para não esquecer de deixar aquele like, quem gostar do vídeo, se inscrever quem não é inscrito, e ativar o sininho de educação para não perder nenhum vídeo e assistir outros vídeos do canal, e cria bonita, vou mostrar de perto para vocês, aí ó, cria bem fechadinha, homogênea, uma rainha cárnica F1, ela não é uma F1 pura, a gente fala geralmente, a gente tem algumas designações até erradas para denominar, porque às vezes a gente pega uma rainha como F0 cárnica, mas não é F0 porque ela não foi inseminada, ela foi cruzada para os angões, numa área de fecundação onde tem mais angões cárnicos, isso é feito por alguns criadores, que eu não vou citar o nome aqui, mas tem vários aí que fazem isso, então, em áreas isoladas, áreas que tem pouca incidência de angão africano, então essa aí é uma cárnica, seleção geral, que gerou uma prólipo, pode-se dizer F1 africanizada ou F2 cárnica, então, ela foi o primeiro cruzamento com os angões africanos, ou com os angões na área do meu berçário, então, é basicamente uma F2, eu considero como uma F1 africanizada, foi o primeiro cruzamento com os angões africanos, então ainda está mantendo um comportamento muito bom, ai que cria linda, que maravilha, comportamento muito bom, como eu falei, elas iam lá onde estava o carro, lá atrás de mim, agora não passa de 5 metros ali da caixa, maravilha, cria linda, linda, pode ver que não vai nenhuma abelha na máscara, não vai muita abelha na câmara, está com som ambiente de fundo, aí vocês podem ver que está com som ambiente de fundo, então, esse aí foi o resultado da primeira, dessa divisão de um ninho que tinha 3 melgueiras, só que nunca tinha dado mel, só tinha abelha, é aquela abelha que converte tudo em, era aquela, era né, aquela abelha que convertia tudo em cria e não dava mel, então agora, eu vou mostrar para vocês aí, quando essa carne que entrar em produção agora em setembro pra frente, outubro, novembro, se ela vai realmente dar algum mel, provavelmente agora eu não vou botar melgueira nela, vou dar uma alimentação, eu trouxe o alimentador, que ela está só ninho, não tem melgueira, então essa aí eu vou dar uma alimentação para ela terminar de completar esses dois quadros do canto ali, com favos, são favos novos também que eu coloquei, não é favo velho, eu trouxe um favo com um pouco de pólen de uma outra abelha para colocar aqui, vou colocar um favo de pólen e vou retornar com aquele favo que estava ali, que eu tirei para poder dar espaço para sacar os outros quadros, esse aí que está com bastante mel, está colocando no local novamente, completar o último quadro ali e fechar o ninho, aí elas entrando, eu deixei o favo na frente ali, elas ficaram um pouco meio perdidas, mas é uma abelha que se orienta bem, que acha bem ovado novamente, então ficou muito perfeita essa divisão, excelente, o comportamento dessa abelha aqui era praticamente intragável, chegava até entupir o fumigador, não deixava nem filmar, vinha tudo na câmera, pode ver aí que está filmando tranquilamente, não tem abelha vindo na minha esposa que está filmando aí para mim, vocês podem ver a sombra dela aí fazendo a filmagem, então ficou um resultado excelente, vou mostrar outra para vocês depois, o resultado da outra caixa onde ficou as campeiras, aí colocando um quadro com um pouco de alimento ali, ela está fazendo o fechamento da caixa da colmeia, encerrando a revisão dessa colônia aí, tranquilamente, ainda tem, como eu falei, algumas campeiras, mas nem se compara nem 10% da agresividade que essa abelha era antes da troca de rainha, então ficou, vou deixar esse quadro aqui para as abelhas, alguma abelha que caiu no chão subir, esse quadro vai voltar lá para o carro, está seco, é por isso que eu estou alimentando, está na entre safra aqui, um pouco de escassez de floradas, não está no período de florada forte aqui não. Bom, então essa aí foi a caixa 44, aceitação da cárnica perfeitamente, agora vou passar para 64, essa é onde ficou as campeiras, essa é onde eu troquei a rainha também, coloquei uma rainha nova bookfast aí, pode ver que está bem mais mansa, só de abrir a caixa isso aí já vinha tudo em cima, mesmo estando fraca, isso aí não tinha, às vezes tinha 3, 4 quadros de ninho só de abelha e já partia tudo para cima, quem queria ficar na sabe disso, essa é 64, está com duas melgueiras, um melgueirão, eu coloquei esse poncho aí, é um poncho prático para manter a caloria embaixo né, para não roubar muita caloria, perder muita caloria para as melgueiras, claro que fica uma passagem entre a melgueira e outra, entre o ninho e a melgueira, eu vou estar colocando ele mais embaixo agora, para ele reter mais caloria no ninho, esse prático, o pessoal acha que ele morfa a caixa, mas não morfa, pelo contrário, até ajuda a não morfar atenta a caixa, aí a melgueira com um pouco de mel verde, está pesadinha, aí ó, bem ocupado o quadro, melgueira 3 quartos, essa melgueira 19 centímetros de altura, aí pode ver que já está com um comportamento bem melhor, mel verde, isso é um restinho de erva canuda que entrou, as abelhas bem graúda, pode observar, já filha da rainha F1, essa aí também tem um mês que eu troquei, um mês e pouco, já tem bastante filha da rainha nova, bookfast F1, e tem alguma grave, muita campeira aí, filha da rainha antiga, mas só pelo feromônio dessa rainha nova, já é uma melhoria muito grande, que essas abelhas aí não deixavam manejar não, gente, ela vinha tudo na cara, aí ó, um pouquinho de mel já perculado, essa é a erva canuda, restinho da florada, provavelmente elas não vão completar isso aí, porque já secou, já não tem mais a erva canuda, já acabou, foi um finalzinho, então eu dividi, e não estava estocando, a outra abelha que estava aqui tinha 3 anos, praticamente aqui não estocou, nunca estocou nada, essa aí já, só de ter trocado, já começou a estocar alguma coisa, então eu vou fazer a revisão do ninho, mostrar para vocês, vocês podem ver que não tem quase a abelha no meu voando, mínimo de fumaça, só uma fumacinha para controle, vou tirar essa melgueira, já tirei a outra, e vou mostrar o ninho para vocês, são favos, eu coloquei alguns favos de cera violada, e tem favos velho, ficou aqui com cria fechada, então tem bastante filha da rainha antiga também africana ainda, esse aí está com 10 quadros completos, eu vou estar fazendo a tirada do meio aí, para vocês dar uma olhada na postura, como eu falei, é cera velha aí, tem bastante pólen estocado aí também, aí ó, fez a roda de cria, está um pouco falhada, mas é pólen, não sei se dá para vocês verem pólen aí no meio desses mais falhados, que elas, geralmente quando chegam ao outono, elas estocam bastante, principalmente tem campeira africana, estocam bastante pólen nos favos de ninho, então a rainha não faz aquela postura 100% homogênea, por causa do estoque de pólen que está ali, para criar abelhas mais para o período de inverno que está chegando, que esfria bem, tá, e tem madrugada aí que faz 4, 5 graus, aí ó, outro quadro com bastante postura, bastante pólen também nesses furinhos aí, que parece que é a cria falhada, mas não é, uma postura muito boa, já a postura de outono, bastante pólen mesmo, não vou mexer muito, que nesse período que tem muita campeira ainda da rainha antiga, um mês, um mês e pouco, ainda tem muita campeira da rainha antiga, ainda mais essa aí que ficou com muita cria nascendo, então evitar mexer muito, porque elas podem ainda pelotear a rainha nova, mesmo sendo aceita, tá, africana, quem cria a europeia e faz a troca em ninho forte assim, sabe que é perigoso, aí eu vou colocar o prático, deixar uma passagem ali, vou colocar a tela, para a rainha não subir para a melgueira, claro, ainda mais agora no inverno, aí coloquei a melgueira, então quem cria africana e europeia sabe como é que é o manejo aí, depois que troca a rainha, aí coloquei a segunda melgueira, provavelmente mais para frente eu vou estar tirando, vou deixar elas acabarem de opercular esse rastinho de mel verde aí, vou deixar uma melgueira só nela, até porque ela foi dividida, está com coletor de própolis também, tem bastante própolis aí, está com coletor de própolis, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vou mostrar para vocês zangão, no próximo vídeo zangão dessa aí, e vou também estar fazendo a troca de uma outra caixa aqui, vou explicar para vocês como é que acha a rainha mais fácil ali, naquela meia meia ali, que eu vou fazer a troca de rainha no próximo vídeo, vou mostrar para vocês como acha a rainha do modo mais fácil, ok? Então amigos, esse foi o vídeo de hoje, não esquece de acompanhar o próximo vídeo de sexta-feira, a forma fácil de achar a rainha em caixas fortes, quem gostar deixa o like aí, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, forte abraço a todos, fiquem com Deus galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho